Olá, tudo bem com vocês? Ano passado a gente teve dias muito quentes e esse ano a história se repete novamente. E daí você fica com aquela grande dúvida na hora de escolher as roupas para o trabalho. Dependendo do seu trabalho, exige um certo grau de formalidade, mas ao mesmo tempo a gente quer estar com roupas frescas para passar esse dia, principalmente aqui na região sudeste a gente está passando dias muito quentes. Então algumas dicas de como escolher esses looks fresquinhos, sem perder a formalidade do trabalho e sem perder essa característica de um look profissional. A primeira dica, não só pensar que elas são de manga curta, mas ver a composição dos tecidos. Então, geralmente um tecido que tem um percentual de poliéster, essa peça vai ser muito quente porque a gente não consegue transpirar. Ao mesmo tempo que essa peça é ótima manutenção, é fácil de lavar, passa super fácil, ela dura muito mais, mas o conforto térmico ela não apresenta. Então, para os dias mais quentes, escolha peças que sejam confeccionadas de fibras naturais e não de fibras artificiais, que elas não têm esse conforto térmico, certo? Não só a peça de roupa, às vezes você compra um vestido de seda, que ela tem esse conforto, mas às vezes o forro da peça é feito de um poliéster e daí perde-se esse conforto térmico e a peça vai aquecer muito. E para os homens a dica é a mesma, escolha camisas que sejam feitas 100% algodão e que não tenha nenhuma fibra sintética. Isso com certeza vai trazer um conforto térmico bom para esses dias de calor. Outra questão é, no trabalho a gente não pode usar peças muito decotadas, alças muito finas, vestidos muito curtos, mas você pode usar sim blusas sem manga ou com uma manga mais caidinha, pode usar uma saia um pouco mais longa, cuidar sempre dessa questão do comprimento e dos braços de fora. Se você trabalha num ambiente mais formal, que requer um terninho ou um blazer, talvez você possa trocar essa peça de manga comprida por coletes. Então, eu estou usando hoje um colete, os coletes estão super em alta. Então, o colete de alfaiataria pode ser uma peça mais leve, que não vai pesar tanto como uma terceira peça de manga comprida. Os vestidos são uma super opção para dias de calor, né? Então, você usa uma peça única e que ele vai trazer um conforto térmico, é uma peça super fresquinha, bem cara de verão, né? Se você não usa muitos vestidos, o macacão, a outra peça é interessante para se usar no trabalho, mas também sempre pensando na confecção dessa peça. Escolha cores mais claras, né? As cores mais escuras, elas absorvem muito o calor. Então, sempre escolha cores mais claras. Isso é uma dica tanto para os homens quanto para as mulheres. Claro que as peças mais claras passam uma mensagem, transmitem uma mensagem de menos formalidade. Mas vai depender também do tipo de roupa que você escolhe, né? Uma peça de alfaiataria, com corte mais formal, você consegue usar perfeitamente em ambientes mais formais. Então, que os seus dias sejam mais frescos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!